Um corpo foi encontrado na tarde de hoje no bairro da Barra, em Salvador. Policiais militares estiveram desde cedo na Praia do Cristo para acompanhar o trabalho de remoção. O corpo de um homem, aparentando 30 anos, foi encontrado por moradores que chamaram os PMs. O Departamento de Polícia Técnica já confirmou que se trata de uma vítima de afogamento, mas a identidade ainda não foi informada. E agora a gente fala de futebol. Vitória começou bem no segundo turno da Série B. Fora de casa, o rubro-negro derrotou o Vila Nova e agora é o sexto colocado da competição a três pontos na zona de acesso para a Série A. Jogando em casa, o Vila Nova começa assustando. Rony completa o cruzamento de Luizinho e Fernando evita o gol dos anfitriões. A resposta do Vitória é rápida e fatal. O Eliton cruza, a defesa do Vila afasta mal e Marquinhos aproveita. Uma zero vitória. O rubro-negro domina a partida e cria boas chances de ampliar o placar no primeiro tempo. Só que neste lance, novamente Rony leva perigo ao gol do Vitória. Desta vez, a bola vai na trave. O time baiano começa a segunda etapa em busca do segundo gol e dá trabalho ao goleiro Michel Alves em dois chutes de fora da área. Do lado dos donos da casa, Rony é a principal aposta de gol. O atacante quase empata a partida nesse chute que Fernando defende. Mas aí a defesa do Vila Nova dá este presente a Lúcio Flávio. O meia limpa a jogada, ajeita e chuta forte no canto de Michel Alves. Dois a zero vitória. Para fechar o placar, Geovane dispara do próprio campo. Ganha na velocidade, avança e toca na saída de Michel Alves. Fim de jogo. Vila Nova zero, vitória três. Já o Bahia fez hoje à tarde, no Fazendão, o último treino antes do jogo de amanhã contra o América Mineiro pela Série A. O lateral Avni, machucado, não participou da atividade. O jogador vai ser submetido a uma cirurgia no joelho e desfalca o time por pelo menos um mês. Quem também está machucado e não enfrenta o América é o goleiro Marcelo Lomba. Tiago é o favorito para assumir a posição. Na defesa, sai Tite, suspenso e entra Dani Moraes. No meio de campo, Fael e Carlos Alberto cumpriram suspensão e estão de volta. A expectativa da torcida é pela escolha da dupla de ataque. Júnior, que vinha atuando como titular, sequer foi relacionado para esta partida. Souza tem chances de reaparecer na equipe. Rafael e Nicão foram convocados pelo técnico René Simões e também brigam por uma vaga ao lado de Jones. Donos de áreas destruídas e pequenos agricultores de lençóis na Chapada Diamantina, a 410 quilômetros de Salvador, agora vão ter um forte aliado para a preservação do meio ambiente. Pedro da Água, Pitanga, Sucupira. Estas são algumas espécies nativas de árvore do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, que estão em extinção por causa da exploração de diamantes das queimadas que ocorrem na Chapada Diamantina. Uma história que pode mudar através de iniciativas como a que foi inaugurada na cidade de Lençóis. Um viveiro de plantas criado justamente para preservar estas espécies prejudicadas pela ação do homem. Os alunos vibraram com a iniciativa. Muito bom para mim como estudante, preservar a natureza. A gente está cuidando não só da natureza, também da gente. Aqui neste viveiro tem cerca de 100 mil mudas nativas da região da Chapada, espécies que mais sofrem com a degradação. Algumas sementes são adquiridas pela prefeitura e outras são coletadas pelos próprios agricultores da região. Hoje nós estamos vendo aqui uma iniciativa do governo de uma maneira forte para a recuperação das matas da Chapada Diamantina, tanto na parte onde você tem o vale das montanhas, como na parte do semiárido. As plantas arueira e mucujê bravo foram as mais atingidas pelas queimadas e precisam de uma atenção especial. Mucujê bravo foi também coletada aqui por lavradores. Essa é a nossa chamada, é a nossa convocação à sociedade, à população de leixões em especial, para que coletem sementes e tragam até o viveiro, porque aí não se perde as características da região, essa planta cuja importância principal é manter a qualidade da água dos rios, das matas ciliares, evita a erosão, trazendo toda uma harmonia para a nossa região. Daqui a pouco, ao vivo, as últimas informações da tumultuada votação do projeto de lei do Planserbe. E ainda desesperado para provar inocência, policial militar condenado por homicídio se tranca em uma jaula na periferia de Salvador. Você vê imagens ao vivo do Dique do Tororó, trânsito um pouco movimentado neste momento. 7 horas e 34 minutos, o Bahia Record volta já.